Música Este mês o Pleno vai apreciar pedidos de aposentadoria de quatro servidores, colegas que fizeram a sua história no TRT10 e agora viram a página da vida para encerrar um ciclo e começar outro como aposentados. A Beth está nessa lista. Oficiala de Justiça há 15 anos aqui no Tribunal, ela não conseguiu conter a emoção ao falar da falta que os amigos daqui farão. 15 anos, aí eu emocionei. Este aqui é um lugar muito bom de trabalhar, viu? Muito, muito mesmo. Nós somos muito, assim, irmãos. Não só colegas, a gente é irmão certas horas. O Antônio Carlos está aqui no Tribunal desde 1993. Já trabalhou com o juiz classista, foi cedido ao TST, voltou e atuou em gabinetes de desembargadores. Por onde passou, foi cultivando amigos. É o que a gente colhe, né? Amigo é tudo na vida da gente, né? É o que... família e amigo é o combustível que nos move no cotidiano, né? Fui muito feliz em todos os locais que eu passei. O João está no TRT 10 há 22 anos. Passou por cinco varas do trabalho. Os últimos anos foram aqui, na Dugama. Fechando a trajetória com chave de ouro, agora é hora de planejar como aproveitar o tempo livre. Ficar mais perto dos filhos. Dos filhos, da família. Da família como um todo. Minha mãe, minha mãe, meu pai, que mora por todos perto. Todos em Brasília, né? É ir para casa do irmão, casa do pai, essas coisas. Melhorar mais a qualidade de vida, viajar mais, andar mais. Tentar conhecer o país que eu tenho o desejo de conhecer o meu país. E o que será que o TRT 10 significa para esses servidores que estão se aposentando? O Tribunal é uma história de vida. Eu já passei por outras empresas, né? E foi muito positivo. Eu gostei muito de trabalhar no tribunal, das amizades, dos colegas. Porque a gente é uma família. É uma casa que eu amadureci, não só como pessoa, mas sobretudo como profissional. Isso aqui foi uma casa que me acolheu e me fez reciclar, sobretudo como profissional. É uma ponte financeira que me agregou o que eu amei na vida. Onde fiz muitos amigos, me relacionei muito bem com todos. Legenda Adriana Zanotto